A nona sessão ordinária da Câmara Municipal de São Caetano teve apenas sete itens. Destaque para a aprovação do projeto do vereador Eder Xavier, que prevê alterações na lei municipal do trote solidário. Essa lei coíbe o trote universitário violento e incentiva o trote voltado para as obras sociais. Estamos encaminhando aqui o projeto de lei, que na verdade não é um encaminhamento que nós fazemos para acrescentar parágrafos na lei. Os parágrafos que eu pretendo neste projeto inserir é de que não haja trotes violentos na cidade de São Caetano do Sul, em qualquer lugar. Temos aqui na sustentação das teses para fazer o projeto, segundo alguns estudiosos do assunto, este desinteresse na verdade pela política dos jovens é uma forma de protesto diante da atual situação e na total ausência de uma expectativa razoavelmente melhor no futuro profissional humano. Então eu estudo, entro na faculdade, trabalho, penso, eu sou um advogado, sou um mestre, sou engenheiro, sou isso, sou aquilo. E pelos escalabros políticos, eu não consigo exercitar a minha profissão. Então, sendo a principal forma de titularização deste pensamento, a aliação e o vandalismo. Este último caracterizado principalmente na aplicação de trotes desumanos aos valores universitários. Então, senhores, exigo o tempo, encerro dizendo, senhor presidente, senhores vereadores, que o projeto nada mais faz, não é da minha autoria a essência do projeto. É só acrescentar parágrafos no sentido que podemos, desde a tenridade, discutir, sim, com este projeto institucionalizado e materializado, com os jovens desde a tenridade, que há a expectativa deles se prepararem na formação, na formação educacional, para que façam um trote solidário, buscando atender as necessidades dos idosos, distribuindo cobertores, todos esses programas sociais, que eles possam, no dia do trote, se engajar nisso. É impossível, concluindo, senhor presidente, é difícil, tudo é muito difícil mudar, só a dor e o sofrimento faz com que as coisas mudem. Mas, se nós não iniciarmos este trabalho, evidentemente, ficará muito difícil. Então, peço apoio com essa tese de que temos que ter o trote solidário em São Caetano do Sul, projetar para o Brasil, porque aqui é a cidade maior indagada do Brasil. Peço a colaboração, a votação favorável a este projeto, aos senhores vereadores. Nós também fazemos aqui menção à saúde do município de São Caetano do Sul, pelos avanços que estão ocorrendo na cidade, e isto é notório. Nós temos avanços em vários segmentos. Tivemos um grande avanço com a inauguração do Centro de Referência da Paz de São Caetano do Sul, onde, inclusive, se dão que nós não tínhamos equipamentos no ano passado, vários munícipes que precisavam de atendimento, até com vários traumas que tiveram, e até com um acidente vascular, uma fila de espera, desde junho do ano passado, desde maio do ano passado, que estava aí a mercer de um atendimento com dignidade. Mas, por falta de elementos, até elementos profissionais e técnicos, nós não pudemos avançar. Avançou agora. Avançou agora. Já o atendimento demandou o estreitamento da fila de espera que estava tendo, vários munícipes estão comparecendo, e a gente só tem ouvido coisas boas. Um atendimento com dignidade, que o munícipe merece ter, com a qualidade que estão encontrando lá. A gente fica feliz em ouvir isso, e com os profissionais que lá estão prestando atendimento na saúde, e a custo zero. No fim da sessão, foi realizada uma sessão extraordinária, para confirmar a aprovação do projeto do vereador Meia do Açougue, que cria o Dia de Vigilância Sanitária. Os vereadores Sidão do Sindicato e Fábio Soares falaram de outros itens importantes na pauta da Câmara. Eu achei muito salutar as votações de hoje a respeito dos requerimentos apresentados por mim, a CPTM, a respeito de criação e instalação de bicicletários, nos pontos que envolvem a rodoviária, mas que englobem também vestiários, banheiros públicos, para que a pessoa chegando de bicicleta lá, guarde a bicicleta, tome um banho, se limpe, pegue um trem, um metrô depois, e vá para o seu trabalho limpo, cheirosinho, que tenha um armário com segurança, vigias. Esse é o meu pedido à CPTM, que foi aprovado aqui por todos os vereadores, e inclusive também a indicação hoje, conseguir a assinatura de todos os vereadores para pedir a prorrogação de, por mais 60 dias, eu estou sugerindo aí ao nosso prefeito, para prorrogar o prazo da anistia fiscal, para que você, que no dia 31 de março não conseguiu pagar a sua dívida, junto à dívida ativa da prefeitura, aproveitando aquele desconto de 100%. Isso envolve o IPTU também? O IPTU, ISS, todos os tributos aqui da nossa cidade, só para ter uma noção, Tony, foram mais de 800 pessoas, falado aqui pelo Jorge, no dia 31 de março, 800 pessoas lá no Atende Fácil, ficou gente sem atender, muita gente querendo honrar com as suas obrigações tributárias, e aproveitando esse desconto de 100%, então isso aí foi um ganho hoje aqui, pelo menos de conseguir todas as assinaturas, e tentar convencer aí o prefeito a estender por mais de dois meses. Esse 100%, esse desconto, essa anistia, é em relação às taxas, é isso? É, no 100% exclui juros, fica só a correção monetária, juros e as multas e honorário advocatícios. A pessoa só vai atualizar o valor da época e vai pagar o valor atualizado somente da moeda. E a respeito da Zona Azul, um fato muito interessante que eu briguei aqui hoje, e estou pleiteando junto à empresa da Zona Azul, essa concessionária, para que ela aplique a lei, aplique o sistema no transcorrer do dia a dia. Existe a tolerância de 10 minutos no sistema da Zona Azul, contudo, as meninas da Zona Azul não colocam, por orientação da empresa com certeza, não colocam no seu retrovisor ali, no seu parabrisa, esse papelzinho avisando dessa tolerância de 10 minutos que você tem para comprar o cartão, para procurar uma menina para comprar o cartão, às vezes é só um embarque e desembarque, elas não colocam, elas guardavam consigo e só mostravam se aquela pessoa brigava, ou nem fui avisado, olha, está aqui. Então elas têm essa orientação, não fazem porque não querem? Devem, Tony. Então essa foi a minha, na minha fala, a minha indignação para que essa empresa faça o correto. Chegou o usuário na vaga de Zona Azul, ela deve ser orientada através dessa tolerância. Se ela não achar em 10 minutos, ou não colocar um cartão em 10 minutos, aí sim ela vai receber o aviso de infração, que pode ser convertido em 20 reais, que é uma outra briga desse vereador, para que as meninas da Zona Azul, que fazem um trabalho excelente, que voltem a receber os 20 reais. A minha briga é essa. E não ao contrário, como estão plantando por aí. Então eu quero que elas voltem a receber os 20 reais, porque a pessoa lá na Vila Gerte recebeu o aviso de infração, pega esse papelzinho para converter em 20 reais, tem que vir até Espírito Santo, estacionar novamente em um lugar da Zona Azul, pode levar outra multa, porque foi multado lá. Democracia. Foi multado porque não tem cartão. Aqui vai ser de novo. E vai, né, então aquele negócio de arrecadação, arrecadação, e cadê o efeito educativo, o caráter educativo da Zona Azul? Some. Muito bem, Câmara Online conversa agora com o vereador Sidão do Sindicato, você acabou de aprovar um projeto que fala sobre o dia do skate, o dia do skatista. Aqui em São Caetano, em algumas cidades do ABC, se reclama que não há um local para a prática, para as crianças ou adolescentes praticarem o esporte e o skate. Como está a situação aqui em São Caetano? Nós, para agradecer aos vereadores que aprovaram esse projeto, é uma iniciativa bastante positiva, eu diria assim, até porque nós temos a oportunidade de trazer o maior contingente de pessoas a praticarem esse esporte aqui em São Caetano do Sul, a partir do momento que você coloca o dia do skatista, você tem a possibilidade de você atrair todos os skatistas em várias regiões para vir praticar esse esporte aqui em São Caetano do Sul. Então, isso é importante, vai aumentar o consumo, vai aumentar tudo isso, vai aumentar o lazer, vai fazer com que essas pessoas também procurem se ambientar, se familiarizar, digamos assim, com a questão ambiental, que é a questão do esporte, é um esporte radical, mas ao mesmo tempo nós podemos estar enquadrando como turismo, o esporte turista. E isso daí foi criado dia 21 de junho em uma associação nos Estados Unidos e com tudo isso vem de lá para cá tornando-se o esporte nacional e internacional a prática dele em todos os estados e municípios. Ok, vereador, muito obrigado. O vereador Sidão do Sindicato falou para o Câmara Online. Web TV São Caetano. E aí E aí E aí E aí E aí